Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui na feira de cavalos de Bezerros, Pernambuco. Se você gostar do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu joinha. Vamos ver o preço dos animais. Primeira, firme e forte. Trouxe o que para vender hoje? Só trouxe essa aguinha preta. É o que? Carroço, cela? Sela, cangai e carroça. Qual a idade dela? Cinco anos mais também. Cinco anos, né? E o preço? É, tipo de R$ 800. R$ 800? É. R$ 800. Valeu, Rinaldo. Obrigado. Bom dia, Josué. Bom dia. Como é que você está? Também, graças a Deus. Então, riva, né? É. Josué, quanto está estando mal aqui? R$ 500. R$ 500. Qual a idade dessa égua? R$ 8,5. R$ 11,5. Está usando ela no campo, é? Usando ela no campo ou para passear? Ela é de coxa. É, né? É de coxa de tudo. Ô, Josué, você pode dar uma voltinha nela? Eu posso mudar. Não, você pode dar uma voltinha nela. Ela está chovendo? É. Qual o preço dela, Josué? R$ 1,5. R$ 1,5. R$ 1,5. R$ 1,5 ou completa? R$ 1,5 ou completa? R$ 1,5. Completa. R$ 1,5. R$ 1,5 quanto tem? Josué, passa o contato aí, por favor. É, 95-712389. 81, né, Josué? É. É, 25-712389. Beleza. Um abraço, Josué. Valeu, obrigado. E aí, Josué, a primeira? Tá bom, morrer. Trouxe quantos hoje? Oito, mano. Oito? Oito. Eu botei aqui, hein. Aí é o quê? Bacheira? Não, tô lindo. Agora. Botei aqui, hein. Perdeu a peça, né? 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 E aí, tu tá comprando aqui, hein? Não, não, tô só dando uma olhadinha. Ô, Juarez, essa que tu montou é quanto? Essa daqui que tu tava montado é quanto? É um cavalo, meu. É um cavalo quanto? Dois quantos? Quanto? Dois. Dois. E essa égua aqui? A papa? Sim, quatro. Dois dos reto. Dois dos reto. E essa outra aqui? Quinhent, velho. Quinhent e a última aqui. Não é melhor, né? Não? Tem mais o que tu hoje aqui? Só isso mesmo, né? Só isso mesmo? E tu não destroça e oito? Não tem roupa, né? Tem a lutar pouco, pessoal. Quanto é esse, Juarez? Dois quantos, velho? Dois quantos? Sim. Passa o contato aí, macho. Noventa e seis, um e dois e oito e sete. Não é noventa e seis? Doze. Onze? Dez e oito e sete. Dez e oito e sete. Oito e um, DDD. Bom dia, chefe. Tudo bom? Bom dia, tudo bom, mãe? É teu esse, né? É da retura aqui, mano. Tem cinco aqui. Tem cinco. Qual o preço desse? Escala de novecento, cartão. Novecento? Cavalo de quê? De copo? É de copo. De copo? De copo. E esse branco? Esse branco é bacheiro, corredor, bom de tudo. Tu pode dar uma voltinha desse branco, não? Não, não. Agora não. Agora não, né? Qual o preço desse branco? Mil e quinhentos. Mil e quinhentos. E esse outro aqui? Esse aqui é do rapazinho aqui. O meu é aquela parede de pôrdo ali. Só quanta parede de pôrdo tem aqui? Parede de pôrdo é mil e quinhentos. Mil e quinhentos. É, pa! Edim, passa o contato aí, por favor. Nove, três, quarenta, quarenta e oito, quinze. Oito, um, né, Edim? Isso. Valeu, Edim. Valeu, moito. Obrigado, boa feira. Essa é a tua, né, macho velho? Só dando uma volta com ela hoje na feira, é? Qual a raça dela? Não sei. Tá usando no camper? É. É, né? A raça dela não sei não. Eu ganhei esses dias, aí pra descobrir. Beleza. Valeu, macho velho. Vamos pra suco quanto ela? Eu tava com a raça dela. Eu tava com a raça dela. Eu tava com a raça dela. É porque tu tá jogando a raça dela pra largar. Oi, Danilo. Primeiro. E esse chume é tu, Danilo? É de carroça, pai. Não ganha-sela, no bolso, tudo. É inteiro, né? É inteiro. Nossa? Nossa. Ô, Danilo. Tu pode dar uma voltinha nele? Ô, Danilo, tu pode dar uma voltinha nele? Oi. Tu pode dar uma voltinha nele? Ele manda agora porque eu sofro de rio, pai. É. É, aí tá doendo. Tá doendo, né? É. Qual o preço dele, Danilo? Oi, Bruno. O preço dele é quanto? Oi? O preço dele? O preço dele é 400 salada. 400 salada. 400 reais salada. Manso de sela, de carroça e cangaias. Valeu, Danilo. Vai. Felipe, tudo bom? Dando uma voltinha, é, Felipe? Tu pode dar um girozinho com ela aí? Valeu. Valeu. Estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui na Feira de Cavalos de Bezerro. Como a gente pode ver, não tem tantos animais. É uma feira boa, animada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.